O Memorial da América Latina tem uma característica de juntar cinco prédios, cinco pavilhões diferentes no mesmo conjunto. E é para mostrar uma integração da América Latina e foi feita no final dos anos 80 pelo projeto do Oscar Niemeyer, feito a pedido do então governador Orestes Quercia, que queria fazer essa integração da América Latina. A integração até hoje não conseguiu se dar, mas o desejo de fazer essa integração não existe, desde aquela época até antes daquilo. E a formulação foi feita pelo Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro fez aquela formulação bem característica da visão de um grande brasileiro do Rio de Janeiro. Ou seja, fez o pavilhão dos atos. Isso aí, um paulista não saberia nem formular uma coisa dessas. E ele não só formula como o Oscar, que é outro carioca, o Darcy Ribeiro, a rigor, nem é carioca, ele é de Minas. E Oscar Niemeyer não só entende isso como faz um prédio que é para solenidade dos atos latino-americanos. Isso, então, é típico de capital da república, de quem viveu na corte, na capital da república. Em São Paulo, que só temos os trabalhadores, então, uma visão como essa, a gente não costuma ter. Isso eu acho que é um dado muito interessante que tem no Memorial da América Latina. E ao mesmo tempo, a gente vê a biblioteca, que é uma visão de um grande intelectual, de fazer uma biblioteca da América Latina, depois de fazer o Centro de Estudos da América Latina, que foi transformado em um prédio de burocracia. Mas é onde deveriam estar sendo colocados aqueles intelectuais, estudiosos, para ver, estudar a América Latina, o continente, que está para ser estudado realmente. Então, aquele pavilhão deveria ser um pavilhão dos estudos da América Latina. E depois existe o pavilhão da criatividade, que é a visão da arte da América Latina. E lá, durante um tempo, foi um excelente museu de objetos feitos pelos povos da América Latina. Então, nós tínhamos criações de gente do Alasca até a Patagônia. Nós tínhamos muitos objetos. Evidentemente, isso tudo está lá ainda, mas não está revigorado de forma a população visitar. E depois nós temos aquele grande teatro, que tem um excelente saguão, um hall de entrada. E aquele teatro que Niemeyer fez com uma plateia dupla, uma de um lado e outra do outro lado do palco. Coisa que, até hoje, ninguém soube usar perfeitamente. A única pessoa que usou perfeitamente foi no dia da inauguração. O grupo da bailarina cubana, Alice Alonso, que fez uma dança, especialmente para a inauguração, e para aquele espaço, uma dança que olhava para um lado e para o outro da plateia. Mas foi a única vez que o pessoal conseguiu fazer isso aí. Depois disso, nunca mais teve uma coisa com uso interessante desse teatro. Como passava uma avenida no meio do terreno, então foi feito... Niemeyer colocou uma espécie de uma passarela que vai de um lado ao outro, para a pessoa não ter que atravessar a rua. Então ele passa por cima, para ir de um lado para o outro, desse terreno, que fica aqui na Barra Funda. E arquitetonicamente, o Oscar fez uma coisa sempre muito interessante. Ele pegava sempre uma estrutura em forma de H, que era o apoio para uma grande laje curva, que seria a cobertura de um pavilhão. Então ele fez isso com o teatro, ele fez isso com a biblioteca, com o salão dos arcos, dos atos. Sempre então, com uma estrutura desenhada, apoiada em cima de uma viga, em forma de H, a viga das coronas. Então eu acho que esse projeto é muito importante, esse conjunto é muito importante aqui na cidade de São Paulo. Então eu acho que esse projeto é muito importante.